Sabe por que deve ter uma atitude vigilante no seu local de trabalho? Geralmente as organizações fazem o seu melhor para garantir que os seus colaboradores possuam um espaço seguro e privado para trabalhar. No entanto, não seria algo de novo um cibercriminoso tentar ganhar acesso a um escritório com o propósito de comprometer fisicamente algum computador. Cabe também aos funcionários garantir a segurança do seu espaço e dos outros. Se vir alguém que não o reconhece no escritório ou que esteja a tentar entrar, não tenha medo de questionar essa pessoa ou até mesmo alertar o segurança local para a presença de um potencial intruso.